Só que tá solteiro em assaneiro Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão e diz eu tô solteiro Eu tô solteiro, eu tô Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Vai lá que eu vou também Levanta a mão, levanta a mão Só também, só também Levanta a mão, levanta a mão Vai lá que eu vou também Levanta a mão, levanta a mão Só tem reta nega, só tem Levanta a mão, levanta a mão Joga a mão pra cima e diz o que é sereno Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Vai lá que eu vou também Levanta a mão, levanta a mão Eu tô na vida de solteiro Vai lá que eu vou também Levanta a mão, levanta a mão Eu tô na vida de solteiro Vai lá que eu vou também Levanta a mão, levanta a mão Vai lá que eu vou também Levanta a mão, levanta a mão Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Vai lá que eu vou também Levanta a mão, levanta a mão Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Vai lá que eu vou também Levanta a mão, levanta a mão Eu tô na vida de solteiro Vai lá que eu vou também Levanta a mão, levanta a mão 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 E era um que pretende, era um que joga, era um que sobe Tudo louco E era um que pretende, era um que joga, eu aqui me tosse Tá desafio Foi quem procura, acha que você achou, um homem de vergonha pra te dar Tava acostumada no seu pisar, mas agora o Rihanna vai ensinar Pra Paixão Moliê, Paixão Moliê, pela pegada do radeiro Pra Paixão Moliê, Paixão Moliê, pela pegada Pra Paixão Moliê, Paixão Moliê, pela pegada do radeiro Pra Paixão Moliê, Paixão Moliê É um que me faz sorrir Eu sou o John Rios, John Rios E aqui vocês beijados, abraço Oh, 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 oh Galera da loja de Sarrar, abraço Toca mais um, mais um Chama sua fã do rio da tropa Oh, 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 oh Eita galera, olha quem chegou O rei dos paredões, a planta que estourou Eita moçada, pode chegar pra cá Que a puxada do Viana já vai começar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E já estão falando E o meu som parou E não toque pra ele não porque O povo lhe julga Já estão falando E o meu som parou E eu toque pra ele não porque Logo eu 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 Logo eu, logo eu que tem chum de tempo Logo eu, logo eu que sou Logo eu, é do meu que tem Logo eu, é do meu que sou Mas logo eu, logo eu que tem chum de tempo Logo eu, é do meu que sou Logo eu Vai, vai, vai É Vanderão, meu perfil Opa! 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 Só quem tem duas mulheres a Saraná levanta a mão! Só quem é vaquero levanta a mão pra cima aí! Só quem tem duas mulheres a Saraná levanta a mão! Olha o raqueiro! Olha o raqueiro! Opa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Vai lá que agora eu estourei Todinha se abre pra tu caber pra te rapar Agora eu estourei Todinha se abre pra tu caber É só chamar Um raço no rancho Vecinha na fazenda Na teta tá riscada Na nação que? No raço, vecinha Com a teta tá riscada Vai lá papai Vai lá não virga não Enquanto tiver a farinha Tô pegando Papai Vai lá não vir E com a teta madu e tá retorando Vai lá papai Vai lá não virga não Enquanto tiver a farinha Tô pegando Tito Papai Vai lá não virga E com a teta madu e tá retorando E cajueiro não dá cor Criana sem cavalo não derruba a dor Eu sei Vai cajueiro não dá cor Eu sei Vai cajueiro sem cavalo não derruba Eu sei Tem a pena não, meu filho Vai cajueiro não dá cor Vai cajueiro não dá cor Vai cajueiro não dá cor Eu sei Vai cajueiro não dá cor Vai cajueiro não dá cor Mas já é quase mal no catararica não tem No sol tem sarro E ele já pega até cantar no carro e pôr da rua No próprio dedo E acho que não dá meu certo, acho que lê Mudo a cultura que ele faz Quem sabe disso que é? Ô, ô, eu sei Paca joelho Eu sei, ô Olha o radeiro sem calar e não derruba Eu sei Vai carilheiro na barriga o que eu quero mandar Vai dar o marcado Vai ver você calar e não derruba Eu sei, você Você, você, você 17, eu tô de volta, Catarina 17, volta, Catarina O seu reclarei e você No entro Agora na minha vida Eu nunca tenho queio na boa do que Vão! Até você apagar O narco e arrancar minhas açaça Até você aparecer E arrancar minhas rachaça Com seu peso de valor Só quem sabe diz o quê? E quem me viu? O caixão Z O caixão Z E quem me viu? Se viciou e naquilo Fechou e naquilo é a salsão Ae, o caixão Z E a barra para todo o seu tempo 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 E o caninata do forró E o patrão Só fodeu de vocês Daqui a pouco tá comigo aqui Ei, caninana Vai já pegar o safone Fazendo comigo É caninana do forró O safone é de você Chama caninana Alguém me disse e você falou E se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta sim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só tá me esfarindo Me fez demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Só uma voz do povo Agora eu quero ouvir Você começou E quem chora na noite riu E quem chora na noite riu E pra mim passou o tempo riu Você começou agora Puxa a caninana E a caninana do forró O safone é de você Alguém me disse que você falou E se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta sim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Para a caninana Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Tentei demais e você não deixou Tentei demais e você não deixou Tentei demais e você não deixou E quem chora na noite riu Tentei demais e você não deixou E caioeiro não dá cor Vaqueiro sem cavalo O caioeiro não dá cor Eu sei o meu Vaqueiro sem cavalo não derruba a cor Eu sei o meu Vai começar o ar lá que é a galera acompanhada E eu aqui sem você Vai agora em casa do cada e ainda não quer nem nada Vamos só pensar A terra tem cantado e nós toda mulherada O campo tem o meu amor E acho que nada é certo Acho que o meu é o certo No arco do que faz Terceiro foi Vai caioeiro Eu sei o meu Vaqueiro sem cavalo não derruba a cor Eu sei o meu Vaqueiro sem cavalo não derruba a cor no chão Eu sei o meu Eu sei o meu Vaqueiro sem cavalo não derruba a cor no chão Eu sei o meu Nossa conversa foi errada Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Brigueiro sem cavalo não derruba a cor no chão Porque eu fui perder meu tempo Briguei Eu sei Mas naquele momento Então era lento Então meu pensamento Eu vi o filme acontecer Sentado Brindei duas taças sozinho Tento amanhecer As rosas esperam o que não vai acontecer Aparece o mil e a onda Levou o buquê Que era pra você Mas se o seu telefone toca Lá pras três ou quatro da manhã Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone toca Lá pras três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez A parmão não é bom Ouvir falar que você tá de namorado no novo Mas essa passa o tempo Pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara Que sou eu Eu também soube que você até Eu tô falando Tá se malvizendo O que estou fazendo Andou se reclamando Porque vacilou Vai ser loucura Falou mais rápido da paixão E você deve até a morte não E não, e não, e não, e não quer mais voltar É só dub reconnaio Viz três admas Aí me amou E não, 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 e não Ouvir falar de você dar de namorado novo Mas é só um passatempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até não deixou E se maldizou o que estou fazendo Andou se reclamando porque vacilou e me enfeleceu E você tem até E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim E é lugar ruim que não quer assumir Sempre está comemorado Mas a carne é pra que quero estar Sempre ao seu lado E pensa em mim É a carne não do forró Essa todo mundo conhece também Júnior aqui ó Sucesso VACILOA AGORA CORRE VACILO AGORA CORRE VACILO AGORA CORRE VACILO AGORA CORRE Pegar descendo que subindo é contra o pão Ela termina comigo Não se aguenta e volta É de mim que ela gosta É de mim que ela gosta Briga, chega, faz sentido Mas eu falo de ir embora Ela se arrepende e chora Ela se arrepende e chora Não pensei que eu era assim Tão querido e gostoso Aquela boa eu tenho mais Se quiser que corra mais Não pensei que eu era assim Tão querido e gostoso Aquela boa eu tenho mais Se quiser que corra mais E vacilou agora eu morri Vacilou agora eu morri E vacilou Junho, viando e caminando em Açaré Vacilou Dago Santas Pega descendo Mandar fazer um deles Pegar em nada do forro Que pena que acabou E o meu coração chorou É sua também, meu? Essa do parceiro Gustavo Lima Mas se ainda existe amor Oh, 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 oh Que pena que acabou Como meu coração chorou Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez Seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo Debaixo do coletor Que a gente fez amor Será que você ainda vence em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber E devem me dar sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Mas se ainda existe amor Que pena que acabou A padroncidez A padroncidez